E gente, mais um dia de apreensões nas estradas da região. Um homem de 39 anos foi preso hoje cedo por contrabando. Foi na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. Ele transportava 52 mil maços de cigarros em um caminhão. De acordo com a polícia rodoviária, toda essa carga aí, avaliada em 66 mil reais, não tinha nota fiscal, gente. A suspeita, né, é de que ele tenha comprado ou trazido esse carregamento do Paraguai. Não é suspeita, né, não tem carga. A gente já conhece essas marcas, sabe que foi do Paraguai mesmo, né. O homem foi preso em flagrante, foi levado junto com a carga para a delegacia da Polícia Federal em Prudente.